Fluminense e Joinville no Brasileirão 2015 Olha só essa bola dividida ali no meio Lomiton Sassi se livrou bem Com um lençol inclusive ali pra cima do Pierre Mas apertou bem o Kennedy Sofreu a falta e vai sair o primeiro cartão amarelo do Joinville Nesse campeonato brasileiro É o Naldo É, e esse é o terceiro erro do meio campo do Joinville, né? O Fluminense tá apertando tanto com o Gian, com o Edson E o Pierre também tá apertando essa marcação, adiantando E o Joinville não tá sabendo conduzir essa bola Tá errando muito espaço no meio campo E agora um cartão amarelo Tá gritando, tá falando ali o Emerson Maria O técnico do Joinville Campeão catarinense, né? O Joinville sob o comando aí do Emerson Maria Joinville que chega Pela primeira vez a Série A depois de 28 anos E chega com o título da Série B Olha só, apertou bem o Edson Escapou da falta Mas na sequência foi derrubado E aí vai sair o cartão Vamos ver a cor do cartão É vermelho Amarelo e depois vermelho Já tinha o amarelo Naldo O Naldo fez a falta Está expulso o volante Naldo Campeão número 5 Pela falta em cima do Edson O Edson aperta, rouba a bola Foi puxado pelo calção, né? Tentou Progredir E na sequência acabou sendo derrubado A gente revê o lance Na série de bola, né? Do Oliveira Pro Naldo O Naldo perde a bola pro Edson E aí o Edson derrubado Ele ia ali pra dentro da área Está expulso O Naldo O Ricardo Rocha